Bora, ou a última, ou... Queremos mais duas. Partiu. Começou, começou, começou. Bora. Time, tô no gol, time, tô no gol, time. Não vai, não vai. Pô. Não sei. Tá no gol depois dessa, vai. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ratão Fenômeno, vai. Ratão Fenômeno no ataque. É isso aí, desce comigo. Desce comigo, eu tô aqui na boquinha. Eu tô na defesa lá, time. Qual é a estéreo, qual é a estéreo? É o nosso aqui. É o nosso, estéreo. Ô, câmera. Porra, câmera, me zoando. Cuidado, cuidado. Deixa comigo que eu tiro. Deixa comigo que eu tiro. Ih, caralho, capa aí a bola. Boa, boa, boa. Aí, ratão, ratão, não bate em mim não, ratão. Batiu, perdão. Vai. Deixa comigo que eu tiro aqui, né? Deixa comigo que eu tiro aqui. É agora. É agora que é nosso filho de... Olha aí, olha aí, olha. Vai, vai, vai. Rato, tira a zigue, tira a zigue. Tira, mano, moleque, só meu tempo. Eita, porra. Tá fora eu. Caralho, falei rara, bequinha. Tira essa bola, tira essa bola, parça. Boa, ratoso! Clear ball, clear ball, levando a bola. Isso, levando a bola. Vai na contextual. Vai, vai, vai. Quero, vai lá, cata a bola, nego. E aí, não vai ninguém, não? E aí? Vai, vai, vai. E aí? E aí? Saiu na frente, Edmilita. Vai acabar, vai acabar. Acabou, acabou. Caraca, cachoeira. Aí, clã. Acabou, velho. 3-0-0, hein. Nova tática. Eles estão cagando litros agora. Vai, partiu. Eu saí do gol porque eu sou ruim no gol, velho. Vai, vai, que a bola é minha. Vai, que a bola é minha. Estão se esvainha em merda por causa desse... Eita, porra. Vai lá, vai lá, time. Estão se esvainha em merda aí, dessa cagada montante dele. Deixa comigo. Deixa comigo. E aí, caralho. Tira, pati. Vai, vai que é nóis. Vamos montar o contra-ataque agora aqui, ó. Eita, segura aí, parceiro. Eles estão pesados demais, nego. Segura o time. Segura o resultado, time. Aí, deixa comigo. Deixa comigo que eu vou levar. Deixa comigo que eu vou levar. Deixa comigo que eu vou levar. Boa, ratão. Tira a... Ih, que diabo foi isso? Nossa, qual, mano? Eita, nóis. Que merda. Merda. Só comigo. Só comigo. Uh. Tá comigo. Vai achar que nada. Vai achar que nada. Vai pegar lá. Boa, está ali. 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 Boa, vou. Boa, está ali. Caralho, cabei, nego. Boa, não estou muito bem nessa partida, não. O cara voa, velho. Não vale. Vai, bate. Vai que é nóis, vai que é nóis. Vai, saco comigo. Ah, o cara me tirou aqui, viado. Boa. Pois nada, eu acho. Tomou uma porrada na lateral aqui. Boa, para frente. Vai lá. Oi, dizem que está minha mão aqui hoje. Vai, dizem. Vai comer, dizem. Vai lá, só que eu... Pode acertar. Eu nem vi você que viu. Estava melhor, viado. Vai. Boa, boa. Eita, irmão. Vai errado, vai errado. Pogou aqui, ó. Ah, não, não, não. Puta, grila. Porra, eles estão ganhando. Segura que é nóis, segura que é nóis. Eles estão ganhando, nego. Você tem que fazer um gol. Vai fazer, relaxa. Vai, Zigg. Boa. Caralho. Cara, não está, não está, não está, não está, não está, não está. Boa. Para ti, de ré não vale, hein. Tiramos, tiramos. Vai, 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 vai. Estou só de ré, estou só de ré aqui. Ah, olha só, olha esse zigueira, velho. Tem que ser assim, mano. Está a cavala, velho. Caralho, sério, cuidado, sério. Quem é que está no gol? Olha esse gol. Olha o gol, olha o gol. Caralho, quer me fartar aqui, mano. Eu sou cardíaco, viado. Ah, não, velho. Agora foi. Vai, Zé, fala para o outro lado. Caralho, caralho. Estamos levando pressão aqui, nego. Estamos levando pressão. Não, não. A gente está levando, vocês estão no ataque, porra. Ah, o estério é ruim. Estério, volta, estério. Ah, meu Deus do céu. Cuidado com o zigueira, que ele brilha muito no Corinthians, nego. Ih, deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Porra. Volta, Drizzy. Volta aqui, pariu, mano. Você me está desandando. Olha o dentro, moleque. O dentro daquele carro lá dos Terminadores de Futuro. Caralho, velho. Cadê o Drizzy? Volta, Drizzy. Fica um no gol, porra. Sucesso, rapaz. Eita, porra. Sai comigo. Deus, como é que eu vou fazer a porra desse gol agora? Não, fode. Ah, não. Alguém bate no jorrado, hein. Isso. Sai, 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 empatofe. Sai, empatofe. Uou, meu Deus do céu. Vai, vai, já. Pois, não. Está sozinho, está sozinho. Não. Está sozinho, não. Está com Deus também, tá? Deus do céu, Jesus Cristo. Nascido em Nazaré, buraquinho ganhou três presentes, show. Mostra. Parece que eu estou aqui no gol. Estou na proteção. Vai lá, vai lá. Vocês vão nadar aqui. Subiu. Vai, estéreo. Vai, estéreo. Vai, estéreo. Que não vou fazer. Irânia. Estéreo na hora, velho. Mas aí é foda. Estou me levando de capote 2 a 0 aqui, nego. Eita, porra. Sai do gol. Sai do gol. Ai, errei, errei, errei. Ai, errei. Não, 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 não. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ai, quase consegui. Porra, então. Porra. Ah, não. O cara salvou ali, viado. Puta que pariu. Eu estou mandando o cu aqui, nego. Porra. Oh, oh, é bom. É bom. Puta que pariu. Volta, Drizze. Porra. Ah, que é isso. Mais um, mais um. Caralho, não tem um crente todo nisso. Que os caras estão pirando o jogo aí. O Demon joga muito, viado. Olha lá, deu curueta uns caralho, mano. Os caras sambaram. Os caras sambaram. Os caras sambaram. 3 a 0, 3 a 0 neles. Tem não, tem não, menino curueta, viado. Mas Demon tira. Nego, chama o Drizze de volta. Chama o Drizze aí. O Drizze foi comprar pau. A mãe dele pediu para ele comprar pau. Chama o Drizze que deu ruim. Ah, mas se ele foi lá para... Caralho, tu tirou a minha bola. Era gol naquela hora. Ah, deixei de fazer o gol. Opa, a gente fez o gol. Mano, a gente tem que dar o... Caralho, eu não acredito que eles fizeram o gol. Puta merda. Puta merda, que lavada. Caralho, deu curuetos caralho nesse jogo. Olha lá. Que isso, que borracha, moleque. Que isso, cuzão. Que isso, cuzão. Abriu a porteira, acredita. Aqui no Transulto que morre, eu falei, porra. Abriu a porteira, deu ruim, hein. Agora começa a reação, hein. Começa a reação.